No ano 587 a.C., a cidade de Jerusalém foi atacada pelo Império Babilônico. No ano seguinte, a cidade e o templo foram saqueados e incendiados. Milhares de israelitas foram retirados de suas casas e espalhados pela Babilônia. Eles se tornaram exilados. Uma minoria cercada por uma nova cultura e por novos deuses. Alguns israelitas decidiram resistir à Babilônia com revolta ou isolamento. Outros adotaram o modo de vida babilônico e adoraram novos deuses. Você pode pensar que eram as únicas opções. Mas o profeta Jeremias disse que deveriam fazer tudo diferente. Deveriam se instalar, construir casas, plantar jardins, formar famílias e o mais surpreendente, deveriam buscar o bem da Babilônia e orar por ela. Então isso é como um terceiro caminho? Exato, não é aderir ou se revoltar. Como funciona? Há um livro inteiro na Bíblia que explora essa questão. A história de Daniel. Daniel foi um dos israelitas levados ao exílio babilônico. Daniel pertencia à linhagem real e era instruído. Então foi separado com seus amigos para trabalhar na alta corte da Babilônia. Trabalhar por inimigo? Isso era cedia. Ou eles podiam ganhar a confiança do rei e então acabar com ele. É isso que todos fariam, mas eles aceitam o conselho de Jeremias e escolhem o terceiro caminho. Servem o rei da Babilônia, usam nomes babilônicos e mudam o jeito de vestir. Então eles trabalham para o bem da Babilônia. Mas agindo assim, eles não estavam traindo a Deus? Pode parecer isso, mas não estavam. Lendo você percebe que a história destaca os momentos em que eles estabelecem limites, escolhendo ser fiéis a Deus e resistindo a influência da Babilônia. Tem exemplo. Quando ordenam que ajoelhem para um ídolo, para mostrar lealdade ao rei da Babilônia, como se fosse um Deus. Ah, eles não fariam isso. Exato, que confirma a fidelidade deles. Eles precisam criticar o culto ao poder da Babilônia, sua arrogância e injustiça. Mas fazem isso sem violência, entregando suas vidas. E Deus recompensa Daniel e seus amigos por sua fidelidade. Então eles serviam a Babilônia, buscavam seu bem, mas a lealdade deles sempre foi a Deus? Sim, era isso que Jeremias imaginava. O caminho do exílio é uma combinação entre lealdade e subversão. Então eles ainda estão exilados. Mas Daniel e seus amigos não queriam voltar para casa? Queriam. Aliás, Daniel acreditava que Deus enviaria um governante para destruir a Babilônia e criar um verdadeiro reino de paz. Quando ele achava que esse governante viria? Ele achava que seria durante sua vida. Mas teve um sonho e viu que depois da Babilônia viria outro império opressor. Depois outro e mais outro. Então a Babilônia caiu e Israel conseguiu voltar para casa. Mas agora eles são governados pelos sucessores da Babilônia. E eles mantiveram a mentalidade do exílio, esperando que seu verdadeiro lar viesse até eles. E continuaram com a prática de lealdade e subversão a todo o império que surgiu depois da Babilônia. Até quando chega o tempo de Jesus. O império da época era Roma, governado por César. Alguns israelitas queriam resistir, enquanto outros se renderam adotando a cultura romana e seus deuses. Mas Jesus continuou a lealdade subversiva de Daniel. Como quando disse, tudo bem pagar impostos a César. Devolvam a ele suas moedas. Mas em seguida ele disse, não confundam César com Deus. Deus é quem merece a sua vida e toda a lealdade. Então o caminho de Jesus é a mesma combinação de lealdade e subversão. Sim, ele ensinou seus seguidores a amar e abençoar os inimigos. Mas foi preso porque se manifestou contra os líderes corruptos de Jerusalém e Roma. Jesus criticou a idolatria ao poder e isso custou sua vida. Mas Deus fez justiça, ressuscitando Jesus como o verdadeiro rei das nações. O rei que Daniel esperava. Exato. E Jesus prometeu que um dia o seu reino vai prevalecer. Então até lá seus seguidores estão vivendo uma espécie de exilha. Por isso o apóstolo Pedro chama os seguidores de Jesus de estrangeiros e exilados. E disse que devem respeitar as autoridades de onde moram, honrar e amar a todos. Mas lembra que esse não é o lar deles, porque ainda vivem na Babilônia. Mas eles não moram na Babilônia. A Babilônia já não existe. Será? Na Bíblia, a Babilônia se tornou um símbolo que descreve qualquer instituição humana que exige lealdade às suas redefinições erradas de bem e mal. Entendi. Então todos nós vivemos e trabalhamos na Babilônia. Mas como eu busco o bem da Babilônia quando a minha lealdade pertence a alguém maior? Então os seguidores de Jesus são chamados para viver nessa tensão entre lealdade e subversão. E é assim que vivemos no exílio.